E aí, tamo de volta com Batemkaitos, Origin. Eu voltei pra cidade de um vídeo pro outro pra gente dar uns upgrades aqui. Vamos entrar na igreja aqui. Nós tínhamos dois itens pra mexer. Um era um colar de elementalista e o outro era o colar do velocista, não era? Quem vai receber? Sagi. Sagi vai pegar... Ah lá, Speed. Eu acho que eu vou pegar... Não, eu vou pegar sabe o que com Sagi? Fogo. Vamos lá, Fire. Aham, não tem mais nada pra confessar. Vamos comprar uma aura agora de velocidade e vamos colocar no Guilo. Speed, vamos lá. Agora eu tô sem grana. Caramba. Vamos aumentar o nível da Kla... Ah, não temos experiência. Ok. Deixa eu ver o negócio sobre as auras, rapidão. Antes da gente ir embora, tá? Ah, cacete. About auras. Uma aura é uma energia espiritual que aumenta o status daquele que recebe. Assim que você aumenta, o seu ataque power sobe. Ah tá, beleza. Então, as minhas habilidades de fogo aumentam em mais um nível por causa da aura de fogo? Ahn... Acho que sim. Ele tá explicando sobre os amuletos aqui. Dá pra abrir esse baú aqui agora? Acho que não dá pra abrir nada, não. Vamos vir aqui rapidão. Ah lá, Fire Aura. Cara, interessante. Deixa eu ver aqui, deck. Eu tô com um deck de fogo, tá? Ahn... O que que muda aqui? Acho que só no combate. Isso é interessante. O... Ele tem o deck de... Ele tem a aura de fogo que faz dele um personagem que dá mais dano de fogo agora, né? Só que ele é fraco contra gelo. Deu pra ver ali que ele tá com debuff, né? Bom... Vamos ver. Lá na... Lá no templo de água, né? Vamos voltar lá pro templo e enfrentar as criaturas. Ah, uma coisa interessante. Eu dei uns upgrades aqui enquanto eu tava na cidade, tá? Então, eu aumentei a durabilidade do takap de fogo. Quer dizer, do poison hit, né? É um takap de fogo que causa veneno. Eu misturei comida podre com takap de fogo. E esse aqui, Heavy Duty Helmet, é um elmo que tem uma durabilidade muito boa e uma resistência altíssima. No mas, eu não mexi em mais nada. Só coloquei uma frutinha que tira freeze, porque eu não sei se o chefão do lugar vai congelar. Ele é um bicho de água, então ele pode congelar. Aqui é o seguinte, galera. Lembram que tinham caras embaixo d'água? Por exemplo, eu só vi um cara no final do episódio passado. Esse aqui é ele. Boiando aqui, ó. O cara boiando aqui é o maluco que eu salvei. Ali tem outro cara boiando também, não sei se vocês podem ver. Sagi, Sagi, conhece a tulipa de fotossíntese? Sim. É claro, eu sei que são elas. Tem certeza? Elas são aquelas flores rosinhas. Eu já sei o que ela faz. Se você tem uma, você não vai se afogar, mesmo que fique sem ar. O povo que viu a parede trouxe alguma junto. Desse jeito, eles não tiveram que se preocupar com o oxigênio. É, eu tava com uma no inventário, não tava? Sagi, Sagi. Uma das pessoas que foi atacada no vilarejo foi o ancião. O outro deve ter ido embora, mas eu me preocupo com ele também. Olha, crianças. Olha, crianças. Vamos pegar uma flor dessa daqui. Só pra gente ter ela no inventário, que a gente gastou... A gente gastou uma com o personagem que tava ali. Esse lugar é diferente, não é? Por onde é que eu vou aqui? Vamos vir pra cá dar uma olhada, né? Eu sei que a gente já esteve aqui no episódio passado, mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar uma pedra. O que será que tem aqui pra gente olhar, hein? Fora... Vamos descer, porque... Eu vim aqui uma vez, mas eu não me lembro direito, tirando a parede que tem aqui. Vamos desativar o encounter aqui. Uma pedra. Não dá pra dar... Não dá pra dar isso aqui pra pedra. Dá pra dar isso aqui pra pedra? Ela parece feliz. É, eu me lembro que era isso, né? A gente dava isso aqui pra pedra... Pra caixa? Pra pedra. Pra caixa ela parecia feliz, né? Mas eu não tenho a mínima ideia do que fazer aqui. Vamos pegar mais uma flor aqui. Talvez eu tenha que dar outra coisa pra aquela caixa ali. Talvez tenha que ser outro item. Vamos voltar no lugar de onde aquele cara tava. E no lugar onde aquele cara tava, pode ser que tinha alguma coisa que eu não peguei. Ah lá, o cara tá na água ali, ó. Desmaiada. Nada pra cá, nada pra cá. Vamos entrar aqui. Aqui nessa parede não tem caminho. Ah lá, o cara tá boiando aqui. Esse aqui é outro maluco. Eu acho. Parece que é outro cara boiando. Eu jurava que eu tinha entregue pra ele a parada. Vamos lutar com os inimigos aqui? Vamos ver o que acontece se eu matar todos os inimigos aqui. Ahn, vamos lá. Bufa. Taunta. Beleza, o robô tauntou aqui. Bufa isso aqui. Bufa isso aqui. Maluco. Tanca aí, bicho. Joga dumpling no bicho. Ok. Bufa aqui. Tem que curar o robôzinho, Guilo. Guilo vai apanhar se a gente não curar o Guilo, né? Beleza, exterminamos o bicho ali. Ahn, deixa eu... Bufar a defesa com o Guilo. Senão o Guilo tá fofo. Ahn, bate. Bate, bate. Ah, o Guilo tá de fato mais rápido, tá? Pelo que eu tô vendo. Ele tá de fato mais rápido do que os outros personagens. Agora que eu tô vendo direitinho. O Saki tá dando muito mais dano com a Katana. Porém, o Guilo tá bem mais rapidinho do que os outros. Eu acho que eu posso trocar a aura a hora que eu quiser, né? Vou matar esse outro sapo aqui. Ahn, vamos lá, sapo. Pufa. Bate. Pufa o Blue Bean. Bate. Pera aí. Nossa, porrada feia agora, né? Deixa o Saki apanhando um pouquinho. Toma chá. Ah, o dano dessa porra, cara. Ok. Quer ver como é que não vai ter nada aqui depois que a gente matar esse bicho? Provavelmente não vai ter nada aqui. Provavelmente não vai ter nada aqui. Vamos lá. Vamos bater aqui. Tá morto agora, bicho. Toma. Correu. Agora que o Guilo tá rápido, eu tenho que ficar ligado. Se eu vou ou não trocar. Porra. Eita, acabou. Caramba, fiquei muito tempo embaixo d'água aqui lutando. Ah, mas eu tenho uma flor dessa daqui. Eu não deveria... Eu não deveria morrer afogado. Ok, parece que aqui... Ah, o boneco tá morrendo afogado, é impressão minha. Ah, ele usou. Ok, ok. O que que esse cara tá aqui, mano? É muito esquisito que esse cara ficou boiando aqui, né? Beleza, eu perdi a minha flor, cara. Vou ter que subir agora. Vamos subir, vamos pegar mais uma aqui. É estranho que o jogo não está... O jogo não está avançando, né? Vou pegar mais uma aqui. Será que eu teria que voltar agora lá pra cidade e avisar que o cara aqui morreu? Eu tô pensando nisso agora. Nossa, o moleque perguntando o que que eu acho de ser comido por um monstro. Ahn, deixa eu ver... Será que eu tenho que voltar? Vamos voltar. Eu vou voltar e vou falar... Vou falar o que a gente encontrou. Vou lá na casa da mulher e dizer o que a gente encontrou. Talvez tenha alguma coisa pra ver lá, talvez não tenha. Vamos rapidão. Na velocidade da luz. Você tem algo pra mim, velho? Não tem nada pra falar pra mim. Tá pesquisando ainda, tá bom. Mulher. Ah. Ah, ela fez uma pesquisa dos mixers. Tá, dá pra combinar, blá, blá, blá. Às vezes duas essências não são suficientes, blá, blá. Ok, ela não tem nada pra me ensinar. Eu fui até lá no lugar, tinha dois caras no chão. O que que eu vou fazer lá? Ok. Bom, eu vou dar uma olhada aqui e até ver o que que rola lá. Já volto. Aê. Depois de ficar um tempo aqui, galera, eu descobri que é só empurrar a caixa. Eu não tinha me ligado nisso. Era só empurrar a caixa que tava ali. Empurrar a caixa não, né? Empurrar a parede. A gente tem que levantar os inimigos e empurrar a parede, né? Eu não tinha me ligado nisso. Vamos lá. Cura. Só tá vindo um bicho ignorante aqui. Deixa eu ver. Bufa aqui. Bufa aqui. Bufa, bufa. Eu não tenho muito. Vamos curar o Saga. Bate. Porrada. Vai lá, robô. Ah, eu não tenho nenhuma luva de dano de fogo pro nosso robô. Senão eu usava uma luva que dá dano de fogo nele. Vamos lá. Muita porrada. Pronto, morreu. Acabou. Beleza, matamos. Esse é um problema que eu tenho que resolver, né? Eu tenho luva de dano de gelo, raio, mas não tenho fogo pro bicho aqui. Aqui tem que empurrar, galera. Lembra aquele problema que a gente tinha no primeiro Baten Kytos? Sobre... Os controles, né? Que era difícil controlar os bonecos de vez em quando. A gente tem aqui também. Vamos lá. Puxa com o cajado. Puxa aqui. Puxa a água com a menina. Deixa eu ver. Vai tomar raio. Puxa. E vou usar espudo com ela pra ela não morrer. Vamos ver o bicho bater, Thunderclaw. Ufa. Cura todo mundo. Eu odeio esses sapos, velho. São muito ignorantes. Beleza, luzou bandagem. Vou curar ela. Acabei usando a skill sem querer aqui. Meio que derrubou do chão, né? Não foi muito boa, mas vamos lá. Caraca, bicho. Só porrada. Eu preciso jogar com outros personagens. Vamos lá. Bufa. Bufa. Bufa, bufa. Perfeito. Perfeito. Porradaria agora. Nossa. Ó o dano, cara. Ela deu 140 de dano, a mulher. Ah, cura. Agora sim. Agora vai dar o dano bom. Aê, morreu. Acabou. Ele se curou, o bicho, cara. Bicho ignorante. Derrubamos ele do chão. Se fodeu. Deixa eu ver. Complicado. Raio. Morreu. Beleza. Vamos continuar empurrando a parede. Empurrando a paredinha. E o personagem vai se recuperar usando a flor. Pronto. Tem mais uma no inventário. Vamos continuar empurrando a parede. Aê, empurramos uma parede. São duas paredes, né? Para o nível da água descer. Ah lá. Acendeu umas paradas. Que é isso. Vamos subir. E vamos pegar mais uma flor lá em cima, né? Interessante. Isso aqui acendeu. Isso aqui era uma fábrica, né? Como tinha dito aquela criança mais cedo. Uma fábrica antiga, provavelmente. De tecnologia antiga, né? Era esse tipo de coisa que eu queria ver no primeiro Batem Kites. Umas ruínas e tudo mais. Mas parece que não tem mesmo. Não tinha. Beleza. Esse moleque só sabe falar das pessoas que foram atacadas. Vamos lá. Vamos vir aqui. Desce. De novo. A gente vai ter que fazer aquilo que a gente já estava fazendo. Esse cara, eu acho que a gente vai salvar ele. Porque ele vai ficar flutuando, né? Vamos empurrar aqui. Eu acho que a gente não vai ser atacado. Esse sapo não vai atacar a gente. Ah! Atacou. Desgraçado. Um pouquinho, ele não atacou a gente. Rufa aqui. Taca veneno. Ah, deixa eu... Rufa aqui com o moleque. Rufa cajado com ela. Corradaria. Agora sim. Toma fogo. Nossa, que bicho fraco, cara. Depois que a gente se bufa, o bicho não tanca nem um combo nosso. Rufa a espada de fogo. Morre logo. Se não morrer, é foda, né? Aí tem que morrer logo. Não tem muita coisa pra usar aqui. Só porrada mesmo. Não vou usar o chá. O chá de fogo eu vou guardar para os outros personagens. Que dão dano de fogo. No caso, a menina. Caramba, o bicho deu quatro... Olha isso. Quatro porrada, bicho. Aê, morreu. Agora é só continuar empurrando. Eu tenho duas flores em inventário. Não preciso me preocupar, não. O pemo de nível. Vamos rápido. Usa uma flor. Vai ficar sem ar. Usa uma flor. Continua empurrando. Sem problema. Pode ficar sem ar. Aê, conseguimos. Eita, apareceu um bicho. Spawnou um bicho na minha cara. Eu vou sair. Isso é pra me matar, não é? Eu acho que é de propósito. Ah lá, atirou. A água tá sendo drenada do ambiente. Que isso? Uma ponte? Ok. O maluco tá vivo? Tá tudo bem. Ele tá respirando. Só tá inconsciente. Ok. Ah, uma porta. Ah, o que que é isso aqui? Ah, é uma flor. Flutuando pra lá e pra cá. Vamos salvar aqui logo. Porque tá parecendo que vai vir chefão na nossa cara. Tenho quase certeza. Deixa eu ver. Ah, os caras que estavam flutuando estão tudo aqui, ó. Tem um baú pra esse lado aqui, ó. Não tem aqui. Heaven Fall. Caramba. É... É o que isso? Ah, é pro sag? É fogo, cara? Vamos tirar isso aqui. Caralho. Eu não sabia que tinha ataque de fogo aqui. Ótimo. Agora tem fogo. Vamos falar com as crianças aqui em cada um dos cantos, né? Ah, não. Saga, essa pessoa tá se mexendo. Tá se contorcendo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas ele fica se mexendo que nem louco. Tá morto, né? Eu não sei o que tá de errado, mas ele parece que tá com dor. Não sei, velho. O que será que eu deveria dar pra ele? A flor? Ah lá, dei a flor pra ele. Funcionou? Ah... Obrigado, cara. Eu tava ficando doido ali. Você me salvou. Várias pessoas correm pra essas ruínas. Elas deveriam ficar bem. Ah... Eles devem ficar bem. Esses jovens. O problema são os velhos. O problema é o velho ancião. Eu tô preocupado com o paradeiro do ancião, cara. Ele não tava próximo do monstro. Então quem sabe? Ah, eu tô com frio na espinha, cara. Eu tava morrendo de fome com isso aqui. Você pode ficar. Uma fruta do gelo? Ah, eu ainda tô tonto. Eu espero que você perdoe esse velho por deixar o resto nas mãos dos jovens. Não é muito, mas pegue isso como recompensa. Se eu tivesse mais, eu te dava. Obrigado pelos 10 de dinheiro. Bom, tome cuidado. Ele vai embora, coitado. Porra, velho. 10 de dinheiro é muito pouco, hein? Tenho que dizer, hein? Aí tu quebra. Poderia ter mais aldeões na área. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que não tem mais nenhum aldeão aqui. Pode dar uma olhada, menininho. Crianças. Vamos pegar aqui mais um. Aquele ali vai pedir também, não vai? Provavelmente vai pedir pra usar também. Sague mais notícias. O rosto desse cara tá pálido. Eu não sei o que fazer. Tem que dar flor pra ele também. Pera aí. Eu não sei o que tá de errado. Ele deve tá com dor. Vamos dar a flor pra ele aqui. Why? Ih, não é a lili, não? Ih! E se for a torn flower? Também não é. A pedra? Também não é. Ih, não é isso não, galera. Água salgada. Ele parece estar com uma dor terrível. Não é. Comida podre, não é? Ih, cara. Não sei o que fazer pra salvar aquele cara ali. Como é que salva esse maluco aí, hein? Será que esse cara vai ficar morto? A maioria dos itens que a gente tem que usar já estão pelo cenário, né? Estranho. Vamos vir aqui? Aqui tinha uma caixa. O que será que tem aqui? Tem alguém dentro? Ué, porque tem alguém aqui dentro ou não tem? Será que ele tá com medo dos monstros? A caixa tá fazendo barulho. É como se tivesse alguém dentro dela. Estranho. Aquele cara deitado ali, eu não tenho ideia de como que salva ele. O que será que eu tenho que usar nele? Deixa eu ver o item que o cara me deu aqui, que é essa fruta. Aumenta a defesa gelo em 100. Olha. Vamos tirar veneno aqui. Vamos usar isso aqui. Talvez a gente use na luta. Bom. Ah, os moleques estão aqui, ó. Sague. Essa pessoa tá pálida. A boca dela tá cheia de alga. Ele não deve estar respirando. Uai. Tem que fazer alguma coisa pra lavar a cara dela? Uai, eu tenho água pra lavar a boca dela. Uai, não tinha como salvar o cara antes. Beleza, lavamos a boca do cara porque tava cheia de alga. Caramba. Obrigado, você me salvou. Aquele velho tá salvo? Eu não vi ele, pra onde ele correu. Outras pessoas fugiram para as ruínas. Eu tenho certeza que elas estão bem. Se o velho tiver... É com o velho que eu tô preocupado. Eu adoraria te ajudar, cara. Mas minha cabeça tá doendo. Eu tenho que descansar. Ah, Lightning Club. Ok, me deu um porrete. Um porrete. Beleza, crianças. Não tem mais ninguém pra salvar. Ainda podem ter mais aldeões na área. Vou dar uma olhada. Eu acho que não tem mais ninguém. Ah, não tem mais ninguém aqui. Podem dar uma olhada, crianças. Mas não tem mais ninguém. O que que tem aqui no meio? Eita! Ah, tem mais duas pessoas aqui. Olha! Pessoas! Essas devem ser os aldeões desaparecidos. Caramba, hein? Tudo bem? Ah, graças a Deus. Eles estão só desmaiados. Olha o bicho na água. Vai pular nas costas da gente. Era meio óbvio. E esse é azul. Ele usa gelo. Era meio óbvio que esse bicho ia pular nas costas da gente. É aquela coisa. Sagi, prepare seu Magnus. Ele vai atacar. Bora pra porradaria. Sem boeiras. Deixa eu ver... Escuro pro Sagi. Não tem muito o que fazer aqui. Cura o Guilo. Eu vou tauntar, que eu quero que o Guilo apanhe. Dois. Três. Bufa a defesa. Caraca, bateu no Guilo, mano. Esprotão. Ah, deixa eu ver aqui. Bufa o Guilo disso aqui. Caraca, o Guilo. Porra! Só apanha, bicho. Dois, três, quatro. Cara, ele vai matar o Guilo aí pro Samir. Matou o Guilo, cara. Olha isso, galera. Vamos tentar ressaltar o Guilo. Bateu na menina. Ok, menos mal. Vamos dar um combo maneiro aqui. Meu amigo. Cara, olha isso. O Guilo só vai morrer agora. Não tem o que fazer. Porradaria. Eita, cacete. Eu tô congelado no chão? Ou eu tô só derrubado? Eu não sei agora a diferença de Down pra congelamento. Nossa senhora. Olha o dano, cara. Quebramos a defesa do chefão. Vamos bufar o Sagi. Meu amigo, pare com isso. Pare de me matar, chefão. Vai tomar. Caraca, menina. Caralho. Cura. O Sagi puxa a água. O Sagi. Nossa. Pufa isso aqui. Pega o escudo. Pega o escudo. Beleza. Usa o White Cap. Boa, consegui. Usa a defesa de gelo aqui. Ice Fruit. Nossa, cara. Olha o dano. Eu vou ter que bater com o que eu tenho aqui, cara. Ah, matou. Caralho. Matou. Vamos lá. Tem que usar a cura duas vezes aqui. Nossa, olha isso, velho. Esse negócio de normal, não, cara. Vamos ver se eu consigo curar o Guilo. Ele usou nele mesmo. Não usou no Guilo, não. Vamos usar no Guilo a cura. Vamos usar a defesa aqui. Eu tô sem o Ressurreto, né? Tá foda. Agora eu tenho. Vamos ressar a menina. Nossa. Morreu o grupo? Ah, não morreu o grupo, não. Caramba, pensei que o grupo tinha morrido. O que vai acontecer? Nenhum dos nossos ataques estão machucando ele. Ah, é como da última vez. Isso vai ficar feio. Vamos recuar pro vilarejo. Guilo, leve, Mili, vá. Eu vou ganhar tempo. Caramba, doido. Fudeu. Ó, o Guilo se transformou. De novo. Matou? Caraca. O Guilo fez de novo, cara. Sagi ganhou o nível. Miliard ganhou o nível. Seven Star Dust. E colocamos a fera Edi... A fera horrenda no livro de peras. Nada mal. Nada mal. E eu pensei que você fosse só um abridor de latas. E aí, Guilo, tá ouvindo? Ah, é você. Guilo, você tá agindo estranho. Você não se lembra de nada também? De novo. Ah, até que enfim... Dessa vez eu me lembro de tudo. Eu acho que eu posso ter sido feito pra matar essas coisas. O que isso significa? O que alguém te faria só pra matar? Ah, você tava enterrado no chão. Podemos falar sobre isso mais tarde... Quando voltarmos pra Shiratan. Vamos procurar um pouco mais antes de irmos embora. Podemos encontrar mais aldeões desaparecidos. Caralho, matou o bicho mesmo. Uma névoa negra tá se espalhando do corpo da criatura. O que que será? Ele tá inconsciente. Ele vai acordar se eu jogar água nele. Porra. Ah, eu vou poder pegar água aqui. Vamos pegar água aqui pra jogar nos outros. Vamos lá. Toma. Ancião, está tudo bem? Saga, é você? Eu vi que você voltou pra nos ajudar. Parece que você parou aquela fera. Desculpe, mas tem outros que desapareceram depois do ataque. Você ajudaria também? Não é muito, mas isso é um incentivo. Pegue isso. Caraca, me deu um cupom. Obrigado. Quantos aldeões estão? Eu já resgatei dois no caminho. Sem contar você. Incluindo eu, eram seis pessoas. Faltam três. Caramba, bicho. Ser velho envelhecer é uma maldição, hein? Eu queria te ajudar a procurar, mas meu corpo não me permite. Eu vou deixar com você. Volte depois que tiver achado todo mundo. Caramba. Vamos pegar mais água aqui. Aquela pessoa ali vai precisar ser despertada também. Ah, oi. Tudo bem? Aonde eu tô? Ah, tinha um monstro. Beleza, salvei a mulher aqui. Ah, você me salvou. Eu vi tudo meio nublado. Obrigada. Ah, tô tão aliviado em ver que o aldeão está vivo também. Pelo menos um de nós conseguiu. Quer dizer... Acho que tem outros que foram atacados e precisam de ajuda. Cuide deles também. Não é muito, mas leve isso. Poção, obrigado. Ah, temos mais dois aldeões pra salvar. Cara, eu não tenho ideia de onde estão os outros dois. I have no idea, galera. Eu acho que eu sei aonde um aldeão está. Pra não dizer que eu não sei. Eu acho que eu sei. Ele está exatamente na caixa. Só que ele está tremendo. Já está seguro. Ainda tem monstros aí fora? Ah, falta matar os monstros aqui fora pra ele sair. Tá bom, vamos matar aqui. O cara saiu da caixa. Coitado. Nem todo mundo é corajoso. Ahn... Deixa eu ver se dá pra atacar aqui. Vamos buffar aqui. Tá dando aqui logo. Pura o guilo. Cacete doido. Mata o bicho do meio ali. Já cura o guilo de uma vez. Cacete. Cura todo mundo com a menina. Olha isso, cara. Bufa. Bufa. Porrada. Esses bichos são só chatos só, né? Porque forte eles não são mais, não. A gente está muito mais forte que eles. Beleza, matou. Perfeito. Bufa aqui. Bufa aqui com ela. Ah lá, estamos no nível 2 de Will. Porrada. Cura o guilo. Maluco. Eu estou quase que usando o guilo como suporte, né? Na maioria das vezes. Esplode o bicho. Ah, cura aqui. Acho que acabou aqui, né? Combo. O guilo meio que ficou ultrapassado, né? Depois que eu bufei os personagens. Agora que eu estou vendo. Vamos montar aqui. Vamos montar aqui. Bebe isso aqui. Bufa aqui. Começou a faltar uns itens aqui de dano agora. Vou usar com ela aqui a porrada. Beleza. Vai morrer agora o bicho. Morreu. Caramba. Demora para morrer, cara. Olha, ganhamos um item. Azul e Lotus. O que esse item faz? Ao certo. Previne congelamento e aumenta a defesa a gelo. Legal. Não é tão ruim. Parece interessante. Depois a gente encaixa ele em algum deck. Vamos encaixar ele em algum deck. Deixa eu ver. Bufa. Cura. Bate com a mulher. Usa o escudo de gelo. Usa o escudo normal aqui para não apanhar. A mulher. É ela que tem que bater aqui. A... A Minnie. É ela que está dando aqui. Tauta. Tauta, bate. Beleza. É ela que vai matar. Boa, botou para dormir. Caraca, o bicho curou o outro. Beleza. É chato, hein? Beleza, matamos. Ignora. Ignoramos o bicho curando o outro para dar hit kill no mundo. Boa, botou. Uou. Eita. Porrada. Acho que cura é a única coisa Cura é a única coisa que a gente pode gastar sem dó Porque os inimigos ficam batendo no clima deles Então a gente pode ficar atacando cura sem dó É engraçado Os inimigos ficam dando porrada Se a gente ficar sempre curando a porrada deles A gente vai estar sempre de life cheio Vamos lá Defesa Defesa Cura Cura, vamos ver Eu vou bater com o Guilo Porque a gente com o Guilo não consegue Porque a gente está com os elementos certinhos Pronto A menina também Pronto Bate aqui Nossa cara Só ignorância Se não tiver fogo O bicho não apanha Agora que eu estou vendo Isso é engraçado Porque o bicho Ele O bicho ele é mais fraco do que a gente Mas se a gente não usar o elemento certo Ele não morre não Ufa Vamos a pôr uns inimigos aqui Katana Porrada Vamos lá Vamos lá Guilo Acho que esse bicho morreu Morreu Nossa Nossa Guilo Tá de sacanagem Reço Guilo Tauta com a menina Porra A gente vai Não Eu vou É uma coisa Tchau, tchau. E não tá vindo as cartas boas, cara. Maluco, cara chato. Vou ter que dar porrada normal aqui. Aí, agora morreu. Agora que a Millie vai atacar ele vai morrer. Meu, olha isso, cara. Pronto, matou ele. Cara, que demora, bicho. Tem que dizer uma coisa. Tem alguma coisa no combate que eu ainda não dominei. Provavelmente descartar cartas. Deve ter um botão de descarte que eu não descobri qual que é. Não tem mais inimigo, cara. Ah lá, é uma mulher. Oh, eu pensei que fosse morrer aqui. Eu mal consegui me esconder quando o monstro me tirou do lago. Obrigado por me salvar. Eu tava apertado aqui, mas eu tô viva. Ah lá, cara, me deu o travesseiro. Porra. Quantos faltam agora pra salvar? Mais um aldeão, cara. Aonde que tem um aldeão pra ser salvo aqui? Ah, aquele cara boiando, não é? Aquele cara boiando, pô. Ah lá. Vamos salvar ele. Vamos salvar ele. Resistência. Tauta com a menina. Ufa. É isso. um anel. Salveu, cara. Ah, obrigado, cara. Você é forte. Você realmente salvou meu pescoço. Não é muito, mas eu achei isso aqui. Mais um cupom. Cupom de Magnus. Muito bem, então. Te vejo lá na cidade. Obrigado. De nada. De nada. Isso deve ser tudo. Vamos relatar de volta ao ancião. Ok, o ancião tá no meio, não tá? Ou o ancião vai estar lá na cidade? Uou, todos eles, Sagi. Muito bem. Eu vou voltar. Ok, esse moleque vai fazer alguma merda. Ah, o ancião tá aqui. Ô, velho. Ah, todos os seres estão a salvo? Isso é um alívio. Eu estou em dívida com você. Esse são... Isso é pra você. Como meu agradecimento. Eu não sei se você vai gostar, mas eu espero que seja útil. Um sabre. Guard Charm. Ah lá, um amuleto de defesa. Ok. Obrigado por salvar todo mundo. Ela vai retornar com o aldeão. Então, eu tenho que ir na frente. Aquele bicho vai ficar ali? Sério? Aquele bicho vai ficar ali? Estranho, né? Caramba! O Império, bicho! O quê? Aonde você estava, garoto fantasma? Você perdeu a parte onde eu tomava o vilarejo inteiro. Como você sabia? Eu não precisava saber. Me disseram pra vir aqui. Então, eu vim. Mas, esse é o menor dos seus problemas. Eu falei pra você, garoto. Se queria ficar vivo, precisava manter o low profile. Então, o que vai fazer agora? Um holofote inteiro em você. Caralho, vou ter que brigar com a mulher. O que é aquilo? Um tipo de arma? Essa é uma arma que está em progresso ainda. Máquina arma. Eu nunca usei ela antes. É por isso que eu vou precisar da sua ajuda pra fazer o teste. Vai apanhar, vagabunda. Invadiu minha casa. Vai apanhar. Vamos lá. Rufa. Caraca, Guilo. Maluco. Olha o dano que ela deu no Guilo. Cura. Guilo usa aqui. Bate em mim. Vou provocar o boss ali. Caraca, o bicho não apanha. Cura o saque que ele vai apanhar. Ela só depende, cara. Essa mulher é muito forte. Não dá pra derrotar ela não, provavelmente. Essa mulher deve ser muito forte. Não dá pra derrotar ela não. Deixa eu curar o grupo inteiro. Só depois que a gente curar o grupo inteiro a gente vai poder saber se a gente aguenta a porrada ou não. Ah, tá batendo no moleque. Eu vou usar o taunt com o Guilo pra ver se eu... Provoquei. Pronto. Caramba, olha o dano que ela deu, bicho. Vamos tacar fogo aqui. Vamos lá. Vamos lá! Ha! Um pouco de tempo... Um pouco de tempo... Eu não sei se proteger, mas... Um pouco de tempo... Caramba, ela não morre Ela não só não morre Como dá um dano do cacete, essa mulher Droga Já era essa luta aqui Ela vai capturar todo mundo, essa mulher Ok Acho que é aquele tipo de luta Que a gente tem que tirar a HP do boss, né Ou sobreviver ou tirar a HP Vamos ver se ela Nossa Não perde vida Não perde vida nenhuma Complicado Não perde nem um piquinho de HP, galera Maluco, não quero o que fazer aqui, não Vamos ver se a gente sobrevive bastante aqui Hum, ela vai Ela vai defender Nossa, quase morreu Ela morreu, tadinha Não tem o que fazer por muito tempo, não Olha Tecnicamente, estamos vivos ainda Tecnicamente, estamos vivos ainda Será que dá para rinçar o Saga? Ah, já era Canhão O canhão rabal Aí, pudeu E o Lose Não, tá de sacanagem Tá de sacanagem Que essa mulher No Deck de fogo Deck de raio Vamos usar o deck de raio nela Filha da mãe, cara Eu pensei que era só perder Mas não Tem que der Ela tá desgraçada Tá alta Será que ela toma veneno? Vamos usar os buffs aqui Vamos ver se ela toma um dano bom aqui Vamos dar dano de raio nela Caramba, ela só defende, cara Por quê? Nossa, olha o dano que ela deu no Saga Nossa, cara Só porrada na cara Que ela não tem Que ela tem Que ela tem Tira O cheiro não é um bom elemento Definitivamente Ela vai de novo Dá aquele dano Eita, cacete, cara Que ela tem Que ela tem Que ela tem Que ela tem O que é isso? Não tem mais o que fazer aqui Parece que eu não tô acertando o dano nela, cara Ela tá defendendo tudo Mas ela tá apanhando mais, não tá? Aparentemente Nossa, cara, o moleque vai morrer, bicho O Sagi vai tomar um combo e vai morrer Poção, cura o grupo Sabia que ela ia bater Deixa eu ver Tenta envenenar Nossa, cara Tô tentando me defender, eu consigo Vamos lá Ufa Pronto, vai tomar Nossa, cara, que dificuldade Agora ela vai tomar o máximo de dano possível Parece que ela tomou, hein? Nossa, cara Ela tá cada socão na cara da gente Que é bizarro o dano Vamos curar a menina pra ver se ela não morre Ela usou um Buckler, mas acho que ela morre Ai, caralho Não pude fazer nada Morreu Beleza Beleza O que é engraçado Pensei que o chefão fosse atacar A gente não atacou, não Aê, derrotamos a desgraçada Uai Nossa Nossa, mesmo derrotando ela, acabou com a gente Beleza Filha da mãe Eu sabia Estamos em desvantagem Essa máquina-arma é muito mais poderosa Do que qualquer monstro Sague, cuidado Eita, chegou o bicho Mas não tava morto esse bicho? O que? Mas que inferno Esse bicho tava morto Aquela é uma das Das crias do Malpécio Ninguém disse nada sobre isso Esse bicho tava morto ali, hein Eu derrotei ele antes Beleza Sague ganhou nível Todo mundo ganhou nível Levin Snake Rise Nossa E adicionamos a máquina no diário de campo Ah lá, bicho Caramba, só Tá sendo fumaça Mudaram o objetivo Prioridade Mate a criatura Todas as unidades Atirem Pegamos o Spirit O que ele tem depois Cacete Caramba Tome isso Se está com tanta fome Comece comendo isso Não, Sague Miliade Caralho É um fudido Eu pensei que ela fosse se explodir com o bicho A mulher derrubou um pedaço Caramba O Sague tá surtando A mulher derrubou um pedaço da ilha Uai, por que que eu tô aqui? Tá todo mundo na memória dele? Vamos, levante-se Marno Tá tudo bem? Como assim, bicho? Onde é que eu tô? De novo naquela memória lá Ah, sim Ah, não adianta Todo mundo desapareceu Tudo que restou aqui Foi o Magnus deles A essência das pessoas O Magnus deles? O que você quer dizer com isso? Ah, e aonde estamos? Ah, eles não enxergam os outros Só o Sague O povo que foi transformado em Magnus nem percebeu É triste, mas Só tem uma coisa que possamos fazer Em que pode parar de Fazê-lo É, impedir o próximo ataque dele Você tem razão Vamos voltar para a Naus por enquanto O que é isso? Quem são essas pessoas? Eles estavam agindo como se não pudéssemos vê-los Aquilo não era nenhuma Nenhum agir Eles não estavam vendo a gente Eles não sabem que eu e você estamos aqui Tinha mais Mais? Sim Ah, no sonho que eu tive Na residência do Algan Ah, um sonho? Tá tentando dizer que você E eu tivemos o mesmo sonho? Ah, eu não sei Foi aqui que o último sonho acabou Aquelas pessoas te chamavam de Marno Talvez eles estivessem pensando que eu era outra pessoa Ainda assim, isso é estranho Ah, isso é engraçado Vamos segui-los por um tempo Ah, engraçado, né? Ah Isso não é nem um pouco engraçado Você não pensa nas consequências Sem comentários Do robôzão ali Obrigada O que acha, Sagi? Eu Ah, eu Vamos com eles Acho que temos que ir com eles Precisamos aprender algo sobre Sobre esse lugar Sobre onde estamos Bom, tá combinado Essas pessoas dizem que estavam indo pra um lugar chamado Naus Deve ser parte de uma cidade ou vilarejo Vamos ver Ok Ah Opa Pausei Ah Eu vou encerrar por aqui, galera Primeiro, antes de encerrar É claro Vamos vir aqui no Na igreja, né? Na church Ah Vamos upar o nível dos nossos personagens Eu tenho um amuleto de guardião Que dá aura de guardião Depois eu vejo Ah Beleza O pay de nível Eu posso levar 60 cartas Ah Mais alguma coisa pra confessar Não Ah Eu posso comprar aura Ah Deixa eu ver Vou comprar pra Millie Ah Acho que eu vou comprar o de guarda pra ela Ah Vamos comprar o de guarda pra ela A Millie agora tem mais defesa Deixa eu ver Ah lá Ela tem todas as defesas do jogo Então eu vou usar o provocar Só com a Millie Ela vai tancar Uai O sag Ih Ih Estranho O sag E o guilo Estão sem aura Será que reseta Quando eu vou de um lugar pro outro Caramba Que estranho Galera Bom Eu vou encerrar por aqui Próximo episódio A gente continua Ah Vamos salvar E Fui